Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje vou apresentar para vocês esse chevetão aí, uma miniatura na escala 1.43 de metal. Então fica até o final desse vídeo. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo e já se inscreva embaixo e deixa o like, beleza? Olha só galera, vou apresentar para vocês esse chevetinho. É uma miniatura que eu já peguei tem algum tempo. Está até lá na playlist de unboxings e reviews, para quem não viu ele chegando para mim. Peguei lá, miniatura aí que está girando filé perfeitamente. Coloquei essas rodas esportivas. Todas essas rodas, já adiantando para vocês, são rodas na escala 1.64. Mas aí você pensa, ué, roda 1.64 numa miniatura 1.43? Sim galera, isso não tem nada a ver. Claro que eu precisei fazer muitas, muitas modificações para que ele chegasse nesse nível aqui. Vocês estão vendo, olha só. Cara, está lindo demais. Eu não sei se vocês estão vendo o brilho dessa miniatura. Esse aqui é um chevette luxo na escala 1.43. Eu estou com a base aqui, olha só. Ele é daquela coleção Chevrolet Collection, né? Chevrolet Chevette Luxo 1973. Da Chevrolet Collection, miniatura na escala 1.43. Eu já desembalei ele ali da caixinha para ficar mais fácil o vídeo. E olha só galera, ele é muito lindo, um chevetinho bem bonito. Ele é um azul perolizado, bem bacana. A pintura dele é linda demais. E aí, eu tinha essas rodinhas aqui, na verdade, rodinhas lá da AC Custom. Eu vou deixar na descrição para vocês o link do vendedor dessas rodas, da pessoa que eu comprei. Não é o fabricante, mas foi a pessoa que eu comprei. Então, o link está na descrição do vídeo. Ele tem muitas variedades de rodas, tá? Tem bastante modelo. E ele tem rodas em dois tamanhos, tá? Esse daqui é de 12 milímetros, tá? Então, ele tem rodas de 10 e de 12. Está na descrição para vocês. Quem tiver interesse, procura lá que você vai encontrar. Então, continuando. Olha só, essas rodinhas são de resina, né? Mas são bem resistentes, são bem bacanas. Pneuzinho de borracha. Olha só. Tem a escrita no pneu ali, Goodyear, né? E olha como que ficou lindo nesse chevette. Como eu estava falando, precisei fazer várias modificações, ó. Precisei. Primeiramente, igual eu falei para vocês lá no vídeo do Fusca, né? Precisei cortar as caixas de roda, as quatro. E também precisei cortar a roda, galera. Olha só. Como vocês estão vendo aqui, a roda foi cortada e o pneu também. Não tem como rebaixar e deixar dessa altura se você não fizer isso, tá? Então, apenas com estilete eu vim cortando. Desmontei a miniatura, logicamente. Cortei as rodas. Cortei a caixa de roda. E tive que cortar aqui também, galera, ó. Vocês podem ver que aqui deixei aberto para vocês verem o que foi feito, né? Caso você queira fazer na sua miniatura, né? Olha só. Tive que cortar aqui com estilete porque esse aqui tem um ressalto que é bem mais alto que isso. E para deixar dessa altura a miniatura ir girando, não tem como fazer isso se você não cortar isso daqui. Aqui e na frente também, ó. Dá até para ver o eixo lá dentro, tá vendo? Mas isso, na minha opinião, não tem nada a ver. Até porque a miniatura vai ficar assim, ó. Você não vai ficar olhando embaixo nem nada. Então, para mim, não afeta em nada. Tá aí. Chevetão. Ó, lanterninhas em acrílico. Plaquinha aqui tem Rio de Janeiro. US1902, tal. Escapamentozinho. Miniatura linda, cara. Muito linda esse chevette. Eu tinha ele aqui guardado. Como eu falei, chegou para mim já tem um tempinho. E aí, resolvi mexer nele. Essas rodas, na minha opinião, casou muito. Quero que vocês deixem nos comentários o que você achou. E é isso. Olha que lindo. Girando perfeitamente. Tá? Sem pegar nada. Como eu falei, tem que fazer isso, né? Cortar a caixa de roda. Cortar essa rodinha que ela é bem mais grossa. Beleza? E é isso aí. Ó. Chevetinho aí. Mais uma miniatura custom. Custom não, né? Na verdade, é modificado, vamos dizer. Né? Olha só. Tá lindo demais, velho. Essa rodinha com a escrita no pneuzinho, eu acho muito fera. E essa rodinha também, né? Ela fechadona assim, casou demais no chevette. E olha o brilho dessa pintura. Que lindo, velho. Tá vendo? É um azul bem perolizado. Muito bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já fortalece no like, galera. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Vai vir muito vídeo de um 43 também aqui no canal, tá? Voltei a pegar algumas miniaturas, como eu falei. Essa daqui é uma bem antiga, né? É da Chevrolet Collection, como eu falei. É uma coleção que, na minha opinião, acho que já até acabou. Você encontrava nas bancas, antigamente. Eu acho que não tem mais. Mas é isso. Eu tinha ele guardado. Peguei ele, na verdade. E aí resolvi modificar e ficou lindo, né? Tá aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeozinho pra vocês. Um abraço. E até a próxima, galera. Tchau, galera.